A CIDADE NO BRASIL O que foi isso? Foi ali! Se cuide! Eles ouviram, véi, essa sacada... Nossa, o que é? Nossa, o que é? Véi, isso tá sacando... Nossa, o que é isso? Véi, isso tá sacando... Nossa, meu Deus! Acabou... Acho que acabou... Por que merda? Eles estão atirando em nós! Algum tipo de torre de tiro militar se ataca! Tchau! O que é isso? Sita a cabeça do cara Corre! Cadê a ela? Obrigado! Onde está? Onde está? Acho que escapamos Onde está? 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 Espera! Joel, pare! Olha! Onde está? 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 Estavam de tocaio, nos dispersaram. O que importa agora é sair dessa merda. Podemos nos ajudar. Ali. Segurança em números e tal. Ela tá certa. Podíamos nos ajudar. Temos um esconderijo perto daqui. Seria mais seguro conversar lá. Tá, nos leve. Sigam-me. Desculpe pela arma. Tudo bem. Provavelmente eu faria a mesma coisa. De onde você é? Lá de Hartford. Claro. Vem que lá acontecem umas coisas horríveis. Acho que o personagem da Naury Dog. Só que eu não conheço não. Temos que tomar cuidado. Estamos perto de uma das áreas de atenção deles. É só você e a sua filha? Não somos parentes. Acho que tem mais uma porta aqui. Prometi a uma pessoa que vai vir a dela. Uma X. Uma X. Uma X. Seria... Porta de faca. Que bosta. Como é que se chama? Muito bem. Muito bem. Se eu tivesse aberto todas as outras. Se eu tivesse aberto todas as outras, seria bem melhor. Informa. É uma X. Mãe 5. Muito bem. Mãe 5 ali. Muito bem. Eu acho que ele avalou. Que resgüente. Muito bem. Nesse. Achei outro daqueles gibis. Diz que tem um monte de easter egg no jogo. Peraí, peraí! Todo mundo quieto! Afastem-se das janelas! Eles já foram. Cara, essa merda de caminhão está nos perseguindo desde que chegamos nessa maldita... Sam, o que você está fazendo? Nada. Joga isso fora. Minha mochila está praticamente vazia. Qual é a regra sobre pegar coisas? Está muito leve. A regra? Qual é? Só pegamos o que precisamos. Isso mesmo! Agora vamos! Que vida da puta é esse cara? Esse lugar é muito longe? Estamos perto. Estamos bem perto. Aquele bonequinho era o Jack and Dexter. Aliás, eu nunca joguei Uncharted. Board Game. Nunca joguei esse de Jack and Dexter. Mandaria ser um problema agora. Não tinha burrinação. É que eu quero dizer que é isso. Pega o cara é também. Mas eu quero dizer que ele haja. O que é que é que eu quero dizer. Você que é rar a robotão com o cara, eu quero dizer. Merda. Ellie, tome cuidado. É claro. Sam, fique com ela. Tá. Fique de olho ali. Eu vou dar uma olhada nessa aí. Onde você tá, desgraçado? Ué. Como ele sabe que eu tô aqui? Só tem dois, não tem. Só dois. Vai, 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 vai. Onde tá esse cara? Um, vale o outro. Assim é que se passa. Esse Harry aí, podia ajudar, né? Conseguimos. Nada mal, Coroa. Não, eu consegui o seu filho da mãe. Não, não. Vamos lá, vamos lá. Essa é a criança. Onde? Vamo gente, se mexe. Com certeza vai. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí. Nossa. Tá pronta. Era aí. Bye!